Música Nosso curso exclusivo de legislação comentada para o concurso de delegado da polícia do estado de Roraima. Sou o professor Rodolfo Pena e hoje a gente vai falar sobre a lei 8429, a chamada e famosa lei de improbidade administrativa. Então, o foco nosso de transmissão hoje é o Código Eleitoral, é a nossa lei 4737 de 65. Olá, queridos alunos e amigos do Estratégia. Estamos aqui para uma aula para a Hora da Verdade PGM São Paulo. Muito boa noite a todos vocês que nos acompanham aqui no YouTube, Amanda Mossorói, Vilma Silva, Ana Paula, Meira, sempre presente. Vocês sabem, qualquer dúvida que tiverem, mandem mensagem aqui pelo YouTube de Estratégia ou interagem com vocês, Matheus, etc. Ou, quem for nosso aluno e visualizar essa aula posteriormente, fórum de dúvida dos alunos lá dentro do portal do Estratégia, de preferência. E quem não for nosso aluno, aí pode entrar em contato pelo arroba Rodrigo Vaslim, meu Instagram. Beleza? Meus caros, Tatiana, Goulart, enfim, o que eu pensei? Inclusive, está tendo aula minha, está no curso de atualização jurisprudencial do MPMG, mas lá eu gravei, hoje ainda, inclusive estou com o mesmo vestimento. Hoje, uma revisão jurisprudencial para vocês, do início ao fim. Inclusive, na PGM São Paulo, o que eu pensei? Pela visualização das últimas provas de procuradoria, até corrigir a AGU, PFN, Procurador Federal e outras procuradorias também ao longo do ano passado, eu percebi uma incidência importante de jurisprudência, inclusive casos julgados recentemente. Então, na PFN caiu, por exemplo, a coisa julgada das questões tributárias decididas pelo STF, na AGU caiu várias questões de jurisprudência também, recursosais, meios de impugnação às decisões judiciais, reclamação, ação recisória, suspensão de segurança, um tema muito caro também para vocês, de procuradoria. Então, eu vou tratar, inclusive, das inovações jurisprudenciais julgadas e importantes do final de 2022, ou seja, segundo semestre de 2022 e início de 2023, por conta dessa incidência, tá? Isso aí, Ana Paula! Por conta dessa incidência, cada vez mais significativa de julgados, obviamente, jurisprudência nos últimos anos sempre é relevante, mas julgados recentes, tá? Então, vez ou outra, cai em prova um julgado recente, que vocês ainda não viram os comentários em outros sites, ou até no Estratégia, mas aqui a gente comenta, beleza? Pode ser? Combinado? Então, uma hora, uma hora e pouco aí de aula, nós vamos tratar exatamente disso, tá? Então, processo nos tribunais e meios de impugnação. O que nós temos, né, de precedentes importantíssimos que podem cair? Veja, né, de pronto, aqui ó, julgado de abril de 2023. A cópia do calendário obtida na página eletrônica do tribunal de origem pode ser considerado documento idôneo para fins de comprovação de interrupção ou suspensão de prazo processual. Havia uma divergência significativa, tá? No próprio STJ, alguns admitindo cópia do calendário, outros não, etc. E aí você ficava, né, vamos dizer, jogada a sorte, alia jacta est, para ver se o seu recurso seria admitido ou não. Agora, finalmente, a Corte Especial do STJ pacificou a questão, tá? Por quê? E olha só a fundamentação do tribunal. Tem toda razão essa pacificação. Vejam. Com efeito, à luz da Lei nº 11.419, que é a Lei de Processo Eletrônico, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, as informações processuais disponibilizadas por meio de internet, na página eletrônica dos tribunais, ostentam natureza oficial, gerando para as partes que consultam a presunção de correção e confiabilidade. A referida norma confere caráter oficial às informações prestadas pelos tribunais em sua página. De maneira que, uma vez lançada a informação, deve esta ser considerada para fins de contagem do prazo. Inclusive, olha que interessante, o próprio STJ considerava o seguinte, que as informações constantes no site dos tribunais sobre andamento processual valiam, tá? Não podem servir de meio para confundir as partes, levando a comportamentos equivocados, tá? Então, se o próprio STJ entendia que o mandamento processual proveniente de fonte oficial lá do tribunal fosse respeitado, o calendário também obtido da página eletrônica do tribunal, constando, por exemplo, suspensão, feriado, feriado nós vamos ver mais adiante, tá? Mas suspensão de prazo, por exemplo, vai valer, tá? Então, não há como afastar a oficialidade e confiabilidade do calendário disponibilizado pelos tribunais na internet para comprovação de suspensão do expediente. Perfeito? É importantíssimo esse julgado, corte especial, precedente ou obrigatório, tá? Outro julgado também importante, é irrecorrível o pronunciamento judicial que no STJ delibera acerca do pedido de retirada do feito da sessão de julgamento virtual. Caiu na PGFN 2023. Ah, caiu. É irrecorrível o pronunciamento que no âmbito dos tribunais superiores delibera acerca do pedido de retirada do feito de sessão de julgamento virtual. Combinado? Uma coisa, né? Que às vezes é improvável de cair, mas caiu. Olha esse daqui, fundamental também, fundamental. Vejam só. O dia do servidor público, 28 de outubro, que por vezes é modificado, né? Vez ou outra, sei lá, 28 de outubro cai na quarta-feira, aí prorrogam para a sexta, para emendar o final de semana e tudo mais. Então, o dia do servidor público, segunda-feira de carnaval, quarta-feira de cinzas, então no período do carnaval, é a terça-feira que é feriado, tá? Segunda-feira e quarta não. Então, segunda-feira, quarta-feira de cinzas, os dias que precedem a sexta-feira da paixão e também o dia de Corpus Christi, é um dia, inclusive, maleável, né? Não é fixo, são 60 dias depois ali, na paixão. Não são feriados nacionais, não são, tá? Muitas pessoas acreditam que sim, e aí vão interpor recurso, e já era, né? Em razão de não haver previsão em lei federal, de modo que deve, à parte, comprovar a suspensão do expediente forense quando dá interposição do recurso. Por quê? O mil e seis, parágrafo terceiro, deixa eu conferir se é exatamente esse, mas citando aqui, de cabelo, não, mil e três, parágrafo sexto, né? Esse mesmo. É, exatamente, ao contrário, né? Mil e três, parágrafo sexto. Troquei aí os números. Mas olha só, mil e três, parágrafo sexto, diz que o recorrente comprova a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Fiquei saber se isso é fundamental. Os feriados nacionais, você não precisa necessariamente comprovar. Já se sabe quais são. Está previsto em lei, eu vou elencar aqui para vocês. Mas os feriados locais, ou seja, estaduais e municipais, você deve comprovar. E, portanto, isso daqui, ó, segunda-feira de carnaval, quarta-feira de cinza, sexta-feira da paixão, corpus Christi, dia do servidor público, você deve comprovar que foi feriado. Deve comprovar. Se não comprovar, o seu recurso vai ser tido como intempestivo, o tribunal não vai admitir o seu recurso, e pior, vocês lembram daquele 932 parágrafo único que diz que, diante de vício formal, o relator rentia uma parte recorrente para sanar no prazo de cinco dias? Pois bem, o STJ não aplica para cá. Grande parte da doutrina, existe até anunciado, o STJ nesse sentido, que deveria se aplicar, mas o STJ não aplica. Você tem que comprovar no ato de deposição do recurso, se não comprovou, já era. Tá bom? Pessoal, e quais são, então, os feriados nacionais? Olha só. Oito feriados nacionais fixos, sendo sete declarados por esta lei, e um por esta lei. Ou seja, bem antigos, né? Vejam só. São feriados nacionais quais? Primeiro de janeiro, 21 de abril, primeiro de maio, eu trabalho, de abril comemora o Tiradentes, né? 7 de setembro, 2 de novembro, 15 de novembro, república, e 25 de dezembro. Ok? Então, são sete aqui. E, deixa eu ver aqui, esta lei prevê que é declarado também, feriado nacional, dia 12 de outubro, para o culto público oficial da Nossa Senhora da Aparecida, padroeira do Brasil. Então, esses são os feriados nacionais. Todos os outros, vocês precisam comprovar no ato de interposição de recurso. Beleza? Precedente aqui, de 2023. Ainda, a tempestividade do recurso especial e do respectivo agravo em recurso especial, deve ser aferida de acordo com os prazos em curso na corte de origem. Isso é interessante. Por quê? Olha só, é uma dúvida pertinente. Quando você vai interpor um recurso especial, direciona ao STJ. Então, agravo em recurso especial, você direciona direto ao STJ, nem passa pela análise de admissibilidade aqui da corte do TJTRF. E aí, você vai considerar os feriados lá do STJ em Brasília ou não? Não. O STJ diz que você vai considerar os prazos em curso na corte de origem. Ou seja, no seu estado ou na sua região, TJTRF. Tá bom? Interessante, né? Então, esta é a jurisprudência do STJ de que o prazo de recurso interposto perante a corte de origem, ainda que esteja endereçado a este tribunal, ou seja, a STJ, obedece ao calendário de funcionamento do tribunal de origem, sendo irrelevante para a verificação da tempestividade a existência ou não de recesso forense no STJ. Combinado? final, então, de 2022, o informativo, edição especial, saiu em 2023. Olha lá, prosseguindo. O recurso deve ser assinado por alguém em regra com capacidade postulatória. De fato, essa, vamos dizer, há vários pressupostos processuais de existência e de validade, capacidade de ser parte, juiz, investir em jurisdição, demanda, como requisitos de validade, capacidade processual, capacidade postulatória, competência e aquelas coisas todas. Beleza. Agora, então, capacidade postulatória é necessária, ou seja, sujeito que tem possibilidade de postular em juízo. Normalmente, aquele advogado com registro na OAB, mas também membro do MP, procuradoria, por exemplo, nem precisa apresentar a procuração, é procuração ex-lege, não precisa apresentar. Beleza. Agora, como que esse sujeito vai demonstrar ali sua capacidade postulatória? Por meio da sua assinatura. Claro, procuração e assinatura. Autos físicos, o sujeito assina no papel. Autos eletrônicos, isso é importante, é a assinatura eletrônica, baseada em certificado digital emitido pela autoridade certificadora. Não tem que ser certificado. Sobre a assinatura digitalizada, vejam só, precedente 2014, o STJ entendia ser inadmissível. Se houver assinatura digitalizada, não está comprovado esse requisito aqui da capacidade postulatória. Mas, porém, entretanto, contudo, olhem só, esse aqui julgado é de agosto de 2022. Veja, é admissível o recurso cuja petição é impressa, assinada manualmente por causídico e digitalizada. O respectivo peticionamento eletrônico é feito por outro advogado sem procuração. Olha só, o STJ é bem flexível aqui. Normalmente não é, né? Mas olha só, por quê? Porque o 4256 do CPC dispõe que as reproduções digitalizadas de qualquer documento, quando juntadas aos autos, por advogados, fazem a mesma prova que o documento original. sem indicar a necessidade de o causídico possui procuração nos autos. Olha só, né? Fixando o parágrafo 1º desse dispositivo, do 425, o dever de preservação do original até o final do prazo para a propositura da recisória, evidentemente, para permitir o exame do documento em caso de alegação motivada e fundamentada da sua adulteração. Então, maravilha, né? para os advogados. Reproduções digitalizadas de qualquer documento, quando juntadas aos autos, por advogados, fazem a mesma prova de que o documento original. E aí, cabe ao advogado preservar aquele documento original para eventual impugnação futura. Interessante, né? Bem interessante. Irrelevante para quem atua. Outro caso. A procuração, juntada em outro processo conexo ou incidental, não apensado ao principal, não produz efeito em favor do recorrente. Também, outro cuidado que se deve ter ao ir aos tribunais superiores. Julgado de 2023, pessoal, é interessantíssimo e importante. Por quê? Olha só. A falta de baliza normativa específica revela-se viável que o conceito de jurisprudência dominante para efeito de uniformização de interpretação de lei federal, que é prevista lá na Lei dos Juizados Especiais Federais, busque parâmetro no 927 do CPC, adotando-se como paradigmas decisões proferidas pela STJ originariamente no âmbito do IRDR e AC e seus recursos especiais repetitivos. Nos termos do artigo 14 dessa Lei dos Juizados, o pedido dirigido a esta corte somente era cabível quando a orientação acolhida pela turma em questão do direito material, não processual, contraria a súmula ou jurisprudência dominante do STJ, que seria IRDR e AC recurso especial repetitivo. E esse tópico é importante, sabe por quê, pessoal? Outros dispositivos do CPC, existe até súmula do STJ, fala em violação da jurisprudência dominante. Nunca se soube exatamente o que seria isso, jurisprudência dominante. E aí o STJ fez uma interpretação bem conforme ao próprio CPC, que elenca lá no 927 os precedentes obrigatórios. Então temos até uma outra súmula, vejam só, o relator monocraticamente e no STJ poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema. Então esse entendimento dominante entende-se a partir de agora e IRDR e AC recurso especial repetitivo. E aí essa súmula muitos criticavam a jurisprudência dominante, então é um conceito amplo, vai permitir o relator sozinho negar ou dar provimento numérito a outros casos que não no 927 por esse entendimento do STJ não. Se a gente for aplicar o mesmo entendimento não. E aí a súmula não diria nada mais do que o próprio artigo 932 inciso 456 ali do CPC que permite inclusive o relator sozinho dar ou negar provimento se aquele recurso for a favor ou seja vai ao encontro ou de encontro vai a favor ou contra um precedente obrigatório porque essa é a ideia olha se tem precedente obrigatório nós vamos ter que seguir agora ou depois então é melhor deixar o relator sozinho negar ou dar provimento e acabar com aquilo rápido é a mesma ideia da improcedência eliminada pedido no juiz de primeiro grau leite ou algo contra precedente obrigatório eu já vou julgar improcedente liminarmente a demanda sem precisar instruir sem precisar prosseguir a demanda é a mesma regrinha tanto que o 332 tem muita ligação com o 927 nas suas hipóteses perfeito tudo bem pessoal estão acompanhando está no ritmo ok né seguindo compete as câmaras reunidas ou sessão especializada dos tribunais justiça competência para processar e julgar reclamações destinadas a dirimir divergência entre acórdão prolatado por turma recursal e jurisprudência do STJ consolidado em IAC e IRDR em julgamento de recurso especial repetitivo em anunciados de súmula do STJ julgado de 2023 qual que é o ponto né antigamente existe uma resolução do STJ de 2009 que permitia você ajuizar a reclamação de decisão de turma recursal direto no STJ quando a turma recursal violasse precedentes jurisprudência dominante do STJ o que aconteceu o STJ começou a receber muitas reclamações e por que o STJ criou essa hipótese porque pessoal se não pudesse o juizado especial ficaria em um terreno sem lei praticamente por que o que aí as turmas poderiam juízes de primeiro grau turma recursal também é de primeiro grau mas enfim juízes turmas etc juizado especial poderia aplicar decisões contrárias aos precedentes do STJ e sem possibilidade de recurso porque vocês sabem que nos juizados especiais não é admissível recurso especial só é admissível recurso extraordinário direcionado ao STF e aí você não poderia recorrer a ninguém por isso inclusive de juizado especial não pode reação recisória 59 da lei 9.99 portanto ficaria inexpugnável né o sujeito a turma decide contra o STJ e a gente não pode fazer nada por isso que o STJ criou essa possibilidade de reclamação só que ele começou a receber muitas reclamações o que o STJ fez vou delegar essa atividade aos tribunais de justiça e passou a delegar mesmo o pessoal até diz que seria de certa forma inconstitucional essa previsão então numa resolução de 2016 o STJ disse olha não é minha competência mais não é dos tribunais de justiça avalizar se a turma recursal descumpriu ou não precedentes meus olha só reclamação normalmente é para garantir a autoridade dos meus julgados né ora se é para garantir a autoridade dos meus julgados ou não usurpar a minha competência eu que devo decidir normalmente é isso mas o STJ delegou tá e aí agora diz que é câmaras reunidas ou sessões especializadas tribunais de justiça a competência para fazer isso é a resolução uma resolução de 2016 tá eu acho que é número 3 de 2016 algo assim tá prosseguindo a realização de julgamento na modalidade virtual ainda que haja expressa em tempestiva oposição da parte no processo não acarreta a sua nulidade tranquilo né simples leitura e já pode absorver aqui aqui eu retirei até essa parte primeira aqui do dizer o direito mas vejam só se o congresso nacional imagine que o STF edite uma súmula vinculante baseada na interpretação do artigo X só que o congresso nacional vai e revoga o artigo X ou altera e aí será necessária a revisão ou cancelamento da súmula em regra sim em regra deve-se revisar ou cancelar o enunciado de súmula quando ocorre revogação ou alteração da legislação contudo o STF pode concluir com base nas circunstâncias do caso concreto pela desnecessidade de tais medidas e esse que às vezes é um problema nosso né por quê? Súmula vinculante nem tanto porque são poucas né mas existem muitas súmulas do STF e do STJ antigas que já foram superadas e eles não cancelam então elas constam lá no site deles mas já foram superadas você nem precisa ler e aí você fica meio atordoado até porque o 927 prevê que agora são precedentes obrigatórios você é obrigado a seguir súmula em matéria constitucional do STF e súmula em matéria infraconstitucional do STJ só que tem várias superadas já você não poderia aplicar né aí fica difícil seria interessante eles fazerem uma peneira né uma avaliação e sair revogando tudo que já tiver superado outro caso STF no reinício do julgamento deve ser adotada a mesma sistemática no recurso no regimento interno do STF para os pedidos de vista segundo a qual no prosseguimento da análise o voto olha que interessante o voto proferido por magistrado que se afastou por aposentadoria ou outro motivo deve ser mantido como houve mudança de entendimento os efeitos foram modulados para aplicar entendimento apenas os pedidos de destaque que serão julgados a partir desse julgamento esse era um pleito do Marco Aurélio o ministro Marco Aurélio até o ministro Marco Aurélio se aposentar ou um pouco antes o STF entendia que se ele já tivesse emanado o seu voto mas outro ministro pediu vista e o julgamento não se concluiu o ministro que viesse no seu lugar poderia modificar o voto poderia voltar atrás e aí se pediu muito para que fossem mantidos os votos já por ele prolatados o STF acolheu só que aí modulou efeitos daqui pra frente atrás já aconteceu daqui pra frente nós vamos respeitar os votos emanados dos ministros que se aposentaram mas cujo julgamento ainda não se concluiu beleza interessante né então deve ter inclusive alguns votos ainda pendentes lá do ministro Marco Aurélio que não serão modificados e assim do Lewandowski e assim será da Rosa e tudo mais é cabível o ajuizamento de ação recisória em face de acordo a um proferido pelo STF em processo de extradição pois este possui cunho predominantemente administrativo não havendo o que se falar na hipótese de julgamento de natureza penal então a extradição não é um julgamento de natureza penal cabível portanto uma ação recisória tá bom aqui eu coloquei né só pra dizer realmente que é cabível a ação recisória depois de um processo de extradição tá simplesmente isso ação recisória é um tema que cai demais em prova tá olha aqui outro tópico da ação recisória a ausência que vocês sabem né meios de impugnação às decisões judiciais pessoal não são só recursos tá existem os recursos existem as ações autônomas de impugnação existem os sucedâneos recursosais a ação autônoma de impugnação é aquela que inaugura um processo novo por exemplo a ação recisória inaugura um processo novo recurso é aquele meio é 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 em lei tipicidade então são só os recursos aqueles constantes no 994 do CPC né é por vontade das partes então de ofício não pode tanto é que a remessa necessária que é um não pode ser chamado de recurso e a remessa necessária é obrigatória não é pela vontade das partes né que visa é é é é anular reformar né completar é é decisão judicial enfim tem vários requisitos são seis requisitos de recurso tá bom então previsto em lei manejado pelas partes decorrência da sua livre vontade que visa né reformar invalidar é completar preencher a decisão judicial tá bom enfim tem lá o conceito completo né a gente não consegue decorar tudo e sucedâneo recursal por exclusão o que não é recurso o que não é ação autônoma de pugnação seria sucedâneo recursal tá bom por exemplo a remessa necessária seja um sucedâneo beleza ok então a ausência de intimação de decisão que implicou o provimento parcial do recurso interposto pela parte contrária é sempre prejudicial ao recorrido sendo cabível o manejo da ação decisória então a parte contrária recorreu a decisão deu o provimento parcial mas não intimou o recorrido foi prejudicado inclusive ele pode então entrar com a ação recisória tá ainda não possui legitimidade isso aqui pode cair plenamente para vocês para a propositura da ação recisória de título judicial condenatório o terceiro pessoa jurídica distinta daquela que sucedeu a parte ré no processo originário indevidamente incluído no polo passivo na fase de cumprimento de sentença olha só a controvérsia resume-se a saber se o banco que integra o mesmo conglomerado econômico da pessoa jurídica que incorporou o outro possui legitimidade para o ajustamento da recisória visando a desconstituição do título e no caso entendeu que não em que pese ter sido admitida a existência de documento oficial emitido pelo Bacen o meio do qual se conclui que a justão financeira não foi incorporada pelo banco mas por outra pessoa jurídica que integra o mesmo conglomerado foi reconhecida a legitimidade do banco pois teria sido a quem quem foi indicado como parte executada no pedido então é quem foi indicado como parte executada no pedido que tem legitimidade para ajuizar a ação decisória e não outra pessoa jurídica daquele conglomerado econômico tá bom e legitimidade interessante né então a legitimidade não pode ser definida a partir da constatação de quem está respondendo efetivamente senão pela averiguação de quem foi alcançado pelos efeitos da coisa julgada ou seja quem participou ali na relação jurídica da demanda originária tudo bem beleza sendo que a pessoa jurídica que participou aqui da relação ela nem foi extinta né se fosse extinta a gente poderia até discutir aqui eventual sucessão e tudo mais mas nesse caso não a apresentação de nova prova é um vício recisório quando apesar de preexistente ao julgado não foi juntado ao processo originário pelo interessado por desconhecimento ou impossibilidade então se o sujeito não conhecia a prova ele pode né manejar a ação recisória pra tanto ou se ele conhecia mas era impossível a sua juntada é uma das razões também da ação recisória por prova nova lembrando prova nova não necessariamente é só documento tá pode ser inclusive a STJ admitiu prova testemunhal tá nesse tópico de prova nova olha só se o trabalhador rural achar depois do trânsito ficha de cadastro de trabalhadores emitidas em seu nome em data anterior ao ajustamento da demanda há documento novo sim apto a desafiar recisória bem como para demonstrar o início de prova material para fins de aposentadoria rural então quanto ao direito prevenciário é até mais flexível a STJ a STJ até diz que em extinções que em procedência por conta de ausência de prova material o juiz na verdade nem deveria julgar em procedente o mérito mas se extinguiu o processo sem resolução do mérito dando sempre ao trabalhador rural por exemplo a oportunidade de achando provas entrar com novas demandas nesse caso finge que transitou em julgado mesmo assim o trabalhador descobrindo provas que existiam anteriormente mas que ele desconhecia ou que foi impossível juntada ele pode manejar essa recisória sim na vigência do CPC passado caso o tribunal entendesse ser absolutamente incompetente para a recisória iria extinguir o processo sem resolução do mérito com o novo CPC é diferente o 968 parágrafo sexto prevê a remessa ao tribunal competente decidindo o STJ que nesse caso deve-se também fixar honorários advocatícios mesmo que tenha havido somente o juízo rescindendo sem o juízo o rescisório importante né o novo CPC vem nessa atuada assim de translaço e o disse transferência de juízo o juízo detectando que ele é incompetente ele manda para o juízo competente então é isso até na recisória o tribunal entende que ele é incompetente ele manda para o juízo competente aquilo lá ele não vai extinguir pronto ele só manda o processo para o juízo competente tá bom e aí fixa honorários tá bom fixa honorários segundo o STJ deve fixar beleza seguindo vocês sabem que para propor rescisória o sujeito deve pagar né depositar 5% do valor da causa esse é um grande desestimulador da rescisória e esse depósito tem que ser feito em dinheiro segundo o STJ e possui um limite máximo de mil salários mínimos a fim de não onerar muito o proponente tá STJ finalzinho de 2022 beleza feito em dinheiro tudo bem então o sujeito tem que pensar muito né antes de propor uma rescisória ainda em agosto de 2022 o STJ decidiu que extinta a rescisória por indeferimento da inicial sem apreciação do mérito por desão monocrática o relator pode facultar ao autor levantamento do depósito judicial previsto no 968 seja esse depósito prévio de 5% nesses casos não havendo citação do réu também descabe a condenação em honorários então o sujeito é salvo pelo gongo né porque atualmente né enfim cabe em honorários em qualquer hipótese inclusive extinção sem resolução do mérito cabe em honorários agora nesse caso como o réu nem foi integrado na relação jurídica processual ou seja nem foi citado aí não cabe em honorários tá bom e aí o próprio tribunal pode o relator pode intimar o proponente lá da ação recisória pra pegar de volta aquele depósito prévio de 5% agora se o réu foi citado já era vai pagar honorários e mais se o réu nem foi citado mas ele se apresenta na demanda e se dá por citado e conhece pronto já era aí formou-se a relação jurídica processual olha só então todavia atenção pois o STJ já entendeu que inadmitida liminarmente a recisória o comparecimento espontâneo olha só comparecimento espontâneo do réu pra se defender mediante agravo interno resulta na angularização da relação processual ou seja perfectibilizou a relação devendo agora serem arbitrados honorários aqui em favor da parte vencedora na LIDE então muito cuidado se você ajuiza a ação recisória pense várias vezes pelo depósito prévio e por isso aqui se perder honorários se ela foi indeferida e o réu fez parte da demanda honorários também prosseguindo é inepta a petição inicial da ação recisória fundada no inciso 5 do 966 que é violação à norma jurídica que não indica a norma jurídica manifestamente violada pela decisão rescindenda então ora você está alegando você quer rescindir o julgado por violação à norma jurídica obviamente você tem que indicar qual é essa norma jurídica que foi violada certo e indo além essa norma jurídica pessoal pode derivar inclusive de violação à jurisprudência à precedente à enunciado sumular tá então 966 que cai muito em prova tá é o 966 inciso 5 combinado com parágrafo parágrafo 5 então 966 parágrafo 5 olha só diz o seguinte cada ação recisória com fundamento no inciso 5 contra a decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em caso repetitivo que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu o fundamento tá o sujeito não faz o distinguishing correto por exemplo né cabe a ação decisória então o parágrafo que eu entudar essa abertura porque antes se você pensar era violação a lei agora não violação a norma jurídica abrange não só a lei mas também precedentes obrigatórios tá bom olha que interessante vai cair pra vocês a pessoa jurídica de direito privado normalmente não pode se valer da suspensão de segurança tá então o instrumento de suspensão de segurança é o sucedâneo recursal né e é assim chamado porque inicialmente ele foi previsto na lei do mandato de segurança lá em 51 só que hoje suspensão de segurança se aplica na lei do mandato de segurança na lei de ação civil pública de 85 tem previsão também na lei 8.437 tem previsão também uma regulamentação muito extensa completa enfim várias leis tem lei do mandato de segurança também então tem umas 5 6 leis que prevêm a suspensão de segurança e normalmente confere legitimidade a quem? a pessoa jurídica de direito público e o ministério público ok suspensão de segurança é um excelente instrumento para a procuradoria para o MP também diante de uma decisão por exemplo do juiz que pode causar gravidão na ordem pública saúde economia etc são as previsões lá é possível suspensão de segurança direcionada ao presidente do tribunal ao qual caberia o recurso da decisão do juiz então o juiz deu uma tutela provisória de urgência caberia agravar o instrumento para onde? para o TJ é no TJ então eu vou lá no presidente do TJ pedir a suspensão de segurança na decisão dele e a suspensão de segurança é sem formalidade uma petição simples ele vai lá suspende monocraticamente também e aquilo ali vigora inclusive até o trânsito em julgado a demanda existe súmula do STF a respeito e assim vai ok e a dúvida é pessoa jurídica de direito privado em regra não pode mas se ela for delegatária de serviço público tem sim legitimidade ativa na hipótese que estiver atuando na defesa de interesse público primário ou seja interesse da coletividade relacionado com os termos da própria concessão e prestação de serviço público beleza? deu para pegar pessoal? maravilha né? não julgado de 2023 prosseguindo não é cabível instalação de incidente de ação de competência o IAC previsto no 946 enquanto a questão de direito não tiver sido objeto de debate com formação de um entendimento firme e sedimentado nos termos do parágrafo quarto então o 946 não é para qualquer tipo de divergência certo? 946 exige o que? peraí 947 tá pessoal? estou aqui falando 946 947 947 uma mais né? é admissível a assunção de competência quando o julgamento de recurso revensa necessário ao processo de competência originária envolver relevante questão de direito com grande repercussão social sem repetição em múltiplo processo é um grande vejam só é envolver relevante relevante questão de direito com grande repercussão social então aqui precisa do que? de um entendimento firme e sedimentado sobre aquele assunto beleza? e o parágrafo quarto deixa eu ver do 927 diz o que? a modificação de anunciado ao sumo da justiça pacificada e tudo mais observará necessidade de fundamentação adequada específica considerando os princípios da segurança jurídica proteção da confiança etc prosseguindo no IRDR então vejam só o CPC previu dois instrumentos novos o IAC e o RDR o IAC exige a não repetição de processo certo? e aquela situação grande relevância relevante questão de direito grande repetição social e não repetição de processo não pode o IRDR é diferente o IRDR exige a repetição de processo 976 tá bom? e existe até divergência se ele se inspirou no Muster verfarro alemã da decisão de segundo grau é possível um recurso especial ao STJ ou recurso extraordinário né? esse acordo então vamos lá interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra acórdão que julgou o IRDR os efeitos deste ficarão suspensos enquanto não julgados recurso excepcional hipótese em que não cabe reclamação tá? então existe previsão de fato né? que da decisão do IRDR cabe recurso especial extraordinário e o parágrafo e os parágrafos lá do 982 diz que fica suspensa né? os efeitos da decisão do IRDR até o STJ decidir tá? e aí o parágrafo quinto até diz né? cessa a suspensão a que se refere o inciso 1 do CAPT quando não é interposto recurso especial extraordinário contra a decisão proferida no incidente então espera o STJ definir pra ser aplicado inclusive a todo território nacional que é possível divergências entre IRDR de alguns tribunais IRDR do TJ Pernambuco decidiu uma coisa o TJ São Paulo decidiu outra coisa sobre o mesmo assunto recurso especial o STJ pacifica a situação tá? Outro caso importante julgado pelo STJ tá? O STJ salientou que não é sempre que cabe recurso especial do julgamento do IRDR olha só há três possibilidades na primeira o órgão julgador fixa a tese jurídica em abstrato e julga o caso concreto contido no processo neste caso como houve causa decidida assemelhando-se ao Pilot ferfarem cabe recurso especial num processo que serviu como causa piloto por quê? porque o 105 da constituição prevê o que? lá no inciso 3 salvo engano causa decidida não precisa de uma causa decidida não pode ser só em abstrato por isso que cabe recurso especial então se houver uma causa decidida no IRDR não só decisão em abstrato cabe recurso especial para fim de racionalização nada impede que o tribunal local selecione alguns processos e envie para julgamento sobre o rito de recurso repetitivo tá bom? segunda hipótese na hipótese de desistência do processo que deu origem ao IRDR o julgamento da questão jurídica pelo menos em abstrato vai ser julgado e nesse caso se assemelha ao Musterferfahre em alemão essa é a divergência o IRDR se assemelha mais a um ou outro majoritariamente inclusive o STJ tem entendido que é o Pilleutferfahre austríaco por quê? porque a regra no IRDR é que se julgue a tese em abstrato mas também julgue o caso concreto na hora ou seja se julga a causa também na hora o Musterferfahre ou seja a definição só da tese aplica-se excepcionalmente só quando houver desistência do processo aqui ó então na desistência do processo vamos dizer a tese jurídica ainda vai ser pacificada pelo tribunal né mas não vai ter causa decidida quando não tem causa decidida ou seja como não houve causa decidida não caberá recurso especial chegaram? tudo bem? e terceira possibilidade no pedido de revisão da tese jurídica fixada no IRDR ou seja o IRDR já foi fixado aquela tese jurídica e aí você vai e pede a revisão é possível tá? no CPC apenas se analisa a manutenção da tese jurídica fixada em abstrato e como não teve causa decidida de novo não cabe recurso especial ou seja só vai caber recurso especial quando houver uma causa decidida só ocorre na primeira hipótese é justamente quando o IRDR é pleno não só para fixação da tese mas também julga o caso concreto que foi afetado tá? então em suma não cabe recurso especial contra a corda proferida pelo tribunal que fixa tese jurídica abstrato em julgamento do IRDR por ausência de causa decidida o RESPE cabível apenas naquele caso que se aplica a tese fixada e resolve a LIDE desde que observar os demais requisitos que é o que normalmente ocorre tá pessoal falando a verdade é raro por exemplo o pedido de revisão do IRDR é raro e é raro também o pedido de desistência em IRDR de modo que o que normalmente ocorre de fato é o item 1 julga a tese mas julga o caso concreto também beleza? seguindo em setembro de 2022 o STJ decidiu que é descabida a reclamação ao STJ pela inobservância de acordo em um proferido em recurso especial em IRDR peraí como é? recurso especial ah tá em IRDR na ocasião afirmou que o RESP interposto de IRDR decidido por algum tribunal tem um processamento idêntico ao recurso especial sobre a sistemática de recurso repetitivo interessante por quê? vamos lá na reclamação você vai lá no 988 é também reclamação em um sucedâneo recursal beleza? nas hipóteses da reclamação pessoal estão lá é possível reclamação direta ao STJ por descumprimento de uma decisão de uma súmula do STJ de um IRDR julgado direto pelo STJ de um IAC julgado direto pelo STJ pode ir direto no STJ agora no que toca recurso especial repetitivo e no STF recurso extraordinário repetitivo 988 parágrafo 5 até prevê o cabimento na reclamação mas prevê que ela é possível depois do esgotamento das instâncias ordinárias ou seja juiz de primeiro grau TJTRF qual que é a ideia? pela literalidade da lei a doutrina amplamente majoritária diz olha pela literalidade seria possível esgotou a instância ordinária entra com reclamação no STJ o STJ é vedor em 2020 o STJ é vedor fala que não pode reclamação e o sujeito fica sem saída ora eu não posso ir ao STJ por reclamação sendo que o tribunal local desrespeitou o recurso especial repetitivo do STJ como é que eu não posso ir até ele? quem que vai corrigir isso? aí você tem que ficar circulando no próprio tribunal a grave interna e tudo mais para ver se ele se toca então a doutrina criticou bastante essa decisão do STJ inclusive o IDP presidido pelo Leonardo da Cunha e o Paulo Lulucum fizeram até um parecer sobre isso para o tribunal modificar a posição agora até hoje está mantida não pode reclamação e se não pode reclamação de decisão contrária a recurso especial repetitivo não cabe também reclamação contra recurso especial proferido IRDR porque tem a mesma sistemática tanto é recurso especial extraordinário repetitivo IRDR eles fazem parte de um mesmo microsistema é um microsistema de resolução de demandas repetitivas ambos estão previstos lá no 928 do CPC tá então se aplica para um aquele entendimento se aplica para o outro também vejam o 928 do CPC beleza seguindo nesse sentido a cursa especial já havia decidido pelo descabimento da reclamação para impugnar a decisão do tribunal contrária a tese fixada em recurso especial repetitivo sendo assim o cenário é diante de uma decisão violadora do IRDR julgado por um tribunal de segundo grau cabe reclamação a este tribunal diante de uma decisão violadora de IRDR julgado pelo próprio STJ cabe reclamação a STJ sem precisar esgotar as instâncias agora diante de uma decisão que viole entendimento firmado em RESP de IRDR não será cabível reclamação direcionada ao STJ beleza cuidado com essa diferença seguindo após a transferência de propriedade com registro de adjudicação no cartório de imóveis o efeito suspensivo concedido posteriormente ao agravo interposto pela União não tem um condão de retroagir a fim de atingir a eficácia do registro por conta a desconstituição do ato não pode ser realizada nos autos da execução sendo necessária a ação anulatória beleza não cabe também novo RESP contra acórdão que julga agravo interno em faixa de decisão de inadmissibilidade pela aplicabilidade precedente qualificado então vamos lá não cabe RESP contra acórdão que julga agravo interno em faixa de decisão de inadmissibilidade pela aplicabilidade precedente qualificado do STF que tem um condão de impedir seguimento não apenas de RESP como também de RESP vamos supor você está recorrendo está no tribunal de segundo grau é é você interpõe um RESP só que esse RESP é inadmitido pelo presidente ou vice do seu tribunal por quê? já existia um precedente qualificado do STF contra o seu pleito e o tribunal inadmite desce na admissão você entra com a grava interna da adesão do presidente ou vice que vai ser julgado pelo órgão especial esse órgão especial prolata o acórdão desse acórdão não cabe RESP esse é o ponto desse acórdão não cabe novo RESP tá bom? desse acórdão em agrava interna não cabe novo RESP estou seguindo uma vez aplicada a multa a interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa essa é a regra segundo o STJ não se pode aceitar carta fiança como depósito prévio do valor da multa a exceção financeira figura como fiador afiançado aí nós vamos ver também né depois existe até aquela multa por manifesta inadmissibilidade enfim impropriedade de embargos declaratórios uma coisa assim tá aí nós vamos ver daqui a pouquinho mas a mera oposição e o mero vamos dizer rejeição dos embargos é unanimemente não por si só né não gera multa precisa de certa forma ter demonstrado né aquele intuito protelatório tá nós vamos ver adiante sobre recurso especial já que falamos muito dele né é muito importante que você saiba que essa emenda constitucional 125 de 2022 alterou muito passou a exigir a relevância da questão federal para o recurso especial o STJ desde a edição da repercussão geral para o STF em 2004 o STJ ficou com ciúmes e queria né implantar a vamos dizer repercussão geral para recurso especial então essa relevância da questão federal vem nessa atuada né vamos dizer a inspiração é justamente a repercussão geral do STF tá olha só no recurso especial o recorrente deve demonstrar a relevância de questões de direito federal infraconstitucional nos termos da lei a fim de que a admissão de recurso seja examinada pelo tribunal o qual somente pode dele não conhecer então presunção é de que conheça só que pode não conhecer com base nesse motivo pela manifestação de dois terços dos membros do órgão competente tá então em regra admite só se houver manifestação de dois terços dos membros que não vai se admitir pela ausência de relevância da questão federal e haverá relevância presumida em quais casos ações penais improbidade cujo valor da causa ultrapassa 500 salários ações que possam gerar inelegibilidade hipótese em que o acordo recorrido contraria a jurisprudência dominante da STJ olha aí jurisprudência dominante de novo né e outras hipóteses previstas em lei veremos primeiro criticaram muito né algumas das colocações aqui por exemplo ação cujo valor ultrapassa 500 salários mínimos opa então há uma presunção de que é a relevância quando as partes contendoras são ricas agora enquanto o sujeito for pobre hipossuficiente né é integrante de uma minoria será que não teria uma presunção de relevância então já criticaram esse ponto aqui o debatido isso olha outras hipóteses previstas em lei e também vejam só nos termos da lei percebam e aí discutiu-se será que a relevância da questão federal é exigida desde pronto ou não e aí o enunciado administrativo número 8 do STJ diz que não não está valendo vai precisar da edição da lei regulamentadora só depois começará a valer mesma coisa que aconteceu com a repercussão geral no STF tinha lá nos termos da lei é uma o que é um artigo com eficácia limitada certo é um dispositivo de eficácia limitada precisa de uma lei regulamentadora e ela vai vir no da repercussão geral veio um regramento dentro do regimento interno do STF se não me engano e aí passou a valer embora tenha vindo em 2004 passou a valer efetivamente em 2007 tá beleza prosseguindo o julgamento de embargos de declaração quando opostos contra a corda um proferido pelo órgão em composição ampliada ao me engano naquele 942 deve observar o mesmo quórum ampliado sob pena de entendimento lançado antes minoritário poder se sagrar vitorioso então se houver embargos de declaração contra julgado que teve essa composição aqui 942 os embargos vão ser julgados também pelos 5 tá bom pelo 5 perfeito beleza a oposição de embargos de declaração não interrompe o prazo para interposição de agravo ou seja normalmente interrompe mas aqui não interrompeu para interposição da agravo e recurso especial único recurso cabível contra a decisão que não admite segmento deste último olha só houve uma decisão de não admissão de segmento de recurso a parte opôs embargos de declaração para depois entrar com a agravo recurso especial essa oposição de embargos não interrompeu o prazo para esse recurso porque foi de uma não admissão do segmento desse último ou seja nem analisou a questão do mérito tem um tópico similar a esse olha só extintos embargos de declaração em virtude de desistência posteriormente manifestada não é possível sustentar também a sua interrupção do prazo recursal para que haja interposição de outro recurso essa é interessante porque olha só há alguns pressupostos extrínsecos e intrínsecos recursais pressupostos extrínsecos lembre-se do TPR tempestividade preparo e regularidade formal ponto e intrínsecos tem vários pressupostos legitimidade interesse e tudo mais e tem uma lá que é a inexistência de fato extintivo ou modificativo do direito de recorrer e aqui a desistência é um fato extintivo do direito de recorrer de modo que o sujeito desistiu do recurso vamos dizer incorreu nesse fato extintivo do direito de recorrer de modo que isso não tem o potencial de interromper o prazo para manejo de outro recurso foi esse o raciocínio do STJ tá bom cuidado julgado 2022 mas salvo engano informativo 2023 outro tópico não cabe fixação de verbo honorário decorrente do não conhecimento de recurso de apelação manejado por consórcio em conjunto com empresas que o compõem quando ente sem personalidade jurídica então era uma demanda formulada contra várias empresas e aí o consórcio dessas empresas recorreu mas veja o consórcio nem tem personalidade jurídica se ele não tem personalidade jurídica ele não tem sequer capacidade de ser parte nesse caso o recurso vai ser extinto por aqui salvo engano e legitimidade mas não vai ser fixada a verba até porque o consórcio nem tem personalidade jurídica nem tem patrimônio em si tá bom é um caso bem peculiar julgado pela STJ prosseguindo a decisão que declara inexigibilidade parcial da execução é recorrível mediante agravo de instrumento configurando erro grosseiro ou interpoção de apelação o que inviabiliza a aplicação da fungibilidade qual que é o ponto pessoal tem que se saber o que é adesão interlocutória e o que é sentença sentença tá lá nos 3 parágrafos primeiro é o ato que de pronunciamento judicial que junta as duas coisas o conteúdo e os efeitos conteúdo do 485 ao 487 extinguindo sem ou com resolução do mérito e efeitos de extinguir a fase cognitiva do procedimento comum ou extinguir a execução aqui se houvesse inexigibilidade total né acabaria a execução ali se acabaria a execução ali seria a sentença contra a qual cabe a apelação agora foi inexigibilidade parcial então é lá o sujeito estava cobrando 100 mil reais inexigibilidade parcial só 50 que vale se só 50 vale é uma decisão interlocutória porque a execução segue a execução não foi extinta percebo a execução não foi extinta é a decisão interlocutória contra a qual cabe agravo instrumento lembrando que aquelas restrições do 1015 para agravo instrumento é para a fase de conhecimento para a fase de execução cabe agravo de instrumento de todas as interlocutórias beleza prosseguindo excepcionalmente admite-se o conhecimento da impetração de mandato de segurança nos tribunais de justiça para fim de exercício de controle de competência dos juizados especiais então normalmente de fato não se admite mandato de segurança de decisão judicial mas excepcionalmente para controle de competência do juizado especial admite-se impetração do mandato de segurança no TJ para controlar lá de novo porque senão os juizados especiais ficariam terra sem lei eles se atribuiriam competência você não poderia impugnar nada e ficaria lá recorrendo dentro do sistema sem saída então aqui é uma saída mandato de segurança dizendo pelo amor de Deus tribunal de justiça a competência não é da turma é recursal a competência é de outro lugar seguindo em embargos de divergência a mera indicação do diário de justiça em que publicado o acordo no paradigma não atende a exigência de citação do repositório oficial autorizado de jurisprudência então deve expor plenamente a divergência e não só indicando o diário de justiça tá bom coloca ali o acordo o compara faz uma tabela comparativa e tudo mais outro o mero não provimento de agravo interno por votação unânime não basta para fundamentar a multa que é o que eu tinha afirmado aquela multa por oposição protelatória de embargos de declaração ou mesmo agravo interno sendo necessária a configuração de manifesta inadmissibilidade ou improcedência então manifesta a palavra é importante manifesta o simples não provimento por unanimidade não é capaz de gerar multa automática por fim a decisão de retorno dos autos ao tribunal de origem afim de que lá seja exercido o juízo de conformidade é irrecorrível salvo se demonstrado por meio do requerente erro ou equívoco patente então o que que acontece em alguns casos a corte o STJ o STF por exemplo determina a devolução do processo ao tribunal de origem a fim de aguardar se o julgamento de matéria é submetida à repercussão geral isso porque etc então chega lá e eles falam não não volta ao tribunal de origem esperem aí que tem uma repercussão geral recurso especial objetivo para a gente solucionar depois da gente solucionar vocês aplicam esse nosso entendimento então esse retorno é uma decisão irrecorrível não tem para onde correr a única possibilidade de você superar é isso daqui 1037 parágrafos 9 e 10 a única hipótese de alteração desse sobrestamento desse aguardo que você deve esperar seria a demonstração por meio de requerimento de que a questão a ser decidida no processo e aquela a ser julgada no recurso ordinário afetado seria distinto ou seja se alega o distinguish tirando isso meus caros não tem saída tá é irrecorrível tem que aceitar beleza com isso com isso meus caros nós encerramos então né esse esse panorama jurisprudencial né do final de 2022 2023 encerrando aqui né com uma hora beleza tudo bem e aí né se vocês pessoal pegarem a a aula inclusive da atualização jurisprudencial do MPMG e essa daqui vocês pegam procedimento comum até o final né atualização jurisprudencial beleza pegam tudo aí fica show inclusive é é eu vou ver com o operador para fornecer os slides aqui para vocês tá os slides meus estão atualizados do início ao fim desde inclusive normas fundamentais até agora bastante atualizado vou fornecer para vocês aqui pode ser então aguardem aí eu forneço né os slides para o operador ele coloca aqui no chat antes de encerrar e você já tem né uma atualização integral do processo civil desde o segundo semestre do ano passado até esse primeiro semestre de 2023 excelente né inclusive para vocês atualizarem o material de vocês mesmo o LDI o PDF manual qualquer coisa que vocês tiverem tá bom então estou enviando aqui agora né para ele no WhatsApp e baixem o material tá bom e fiquem com Deus bons estudos né bom final de semana boa prova tá então Fábio Tatiana Ana Paula Sineide todo mundo beleza é isso aí tranquilo acho que não tem pergunta né beleza então valeu gente boa noite fiquem com Deus até mais tchau 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 tchau